Xuxa é processada em R$ 200 mil por uso não autorizado de imagem de ex-baixinha? Xuxa Meneghel está enfrentando mais um processo judicial, desta vez movido por uma ex-baixinha por danos morais. A ação alega que a apresentadora utilizou a imagem de Fabrícia Borgorema Maurício, sem autorização, quando ela tinha apenas um ano de idade. A informação foi divulgada por Fábio Oliveira, do Metrópolis. A imagem em questão teria sido usada por Xuxa em uma postagem no Instagram para anunciar sua turnê de retorno aos palcos após décadas de afastamento. Atualmente com 31 anos, Fabrícia afirma que a foto foi tirada em Minas Gerais quando ela tinha apenas um ano. A imagem também teria sido utilizada para representar Sasha Meneghel, filha de Xuxa, o que causou desconforto tanto a Fabrícia quanto a sua família. De acordo com os documentos do processo, a imagem foi usada com fins comerciais evidentes. Diante disso, Fabrícia está pedindo uma indenização no valor de 200 mil reais. No entanto, a ex-baixinha não está solicitando que a imagem seja retirada da internet, mas sim que seja feita uma correção, identificando corretamente que ela na foto e não Sasha Meneghel. O pedido ainda aguarda análise judicial. Gostou do vídeo? Então, não perca tempo! Inscreva-se agora mesmo em nosso canal para receber mais conteúdo incrível como este. Mantenha as notificações ativadas para ficar por dentro de todas as novidades, e não deixe de compartilhar o vídeo com seus amigos.